Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e já tem décadas que a gente está falando que esse negócio de aquecimento global vai dar merda. Mas ninguém ouve. Já que ninguém se importa com as cidades que vão ser submersas, com as espécies que vão ser extintas e com o fato que não vai ter comida para todo mundo, então vamos falar hoje de algo bem mais sério. Não vai ter cerveja, irmão. Ficou curioso? Roda a vinheta! Parece estranho, mas é simples de entender. Mas, antes, vale a pena a gente voltar do zero e explicar desde o começo o que é o aquecimento global. Bom, o aquecimento global é o processo pelo qual as temperaturas médias da Terra, do globo inteiro, estão aumentando ao longo dos anos. Esse aquecimento ocorre principalmente por causa do aumento das concentrações de CO2, o famoso gás carbônico, o dióxido de carbono, na atmosfera, entre outros gases. E esses gases, principalmente o CO2, têm uma propriedade de reter calor. Então o calor que vem do Sol entra na Terra, mas na hora de sair, porque ele bate na superfície, é refletido, na hora de sair ele bate nesse, digamos assim, cobertor de gás formado ao redor do nosso planeta. Esse é o chamado efeito estufa, é uma propriedade básica da física da molécula do CO2. E adivinha quem são os principais emissores de CO2 na atmosfera? Nós, os seres humanos. O aquecimento global e o papel do homem nesse processo são um fato. Eles já estão muito bem estabelecidos dentro da ciência, e não existe basicamente nenhum climatologista sério que discorde dessa afirmação. Poucas teorias na ciência têm um embasamento tão forte quanto o aquecimento global. É importante a gente entender isso. Mas eu vou fazer no futuro um vídeo entrando em mais detalhes sobre como a gente sabe que o aquecimento global é um fato e como a gente sabe que o ser humano é a principal causa. E esse aumento das temperaturas globais causa um desarranjo no clima do planeta inteiro. Você perturba o equilíbrio extremamente delicado da natureza. E isso leva a diversas consequências bastante catastróficas. Uma delas é o aumento da frequência de eventos climáticos extremos. Então, períodos de seca muito intensa ou de chuvas torrenciais, ondas de calor, furacões, esse tipo de coisa. Já se sabe que o aumento das temperaturas é correlacionado com o aumento desse tipo de atividade climática extrema. O que ninguém tinha sentado até agora para avaliar é o impacto desses eventos climáticos sobre a produção mundial de cerveja. Porque a agricultura é muito sensível a esse tipo de atividade climática muito exacerbada, muito extrema. E adivinha, meu amigo? Cerveja também é feita a partir de uma planta, a cevada. Então, esse tipo de evento climático pode afetar a produção de cevada, que por sua vez vai influenciar a produção de cerveja. Então, um grupo de cientistas de vários países se reuniu para estudar qual vai ser o impacto dessas mudanças climáticas na produção mundial de cerveja. O trabalho foi publicado no dia 15 de outubro na Nature Plants, uma subsidiária do grupo Nature, que por sua vez é uma das maiores publicações científicas do mundo. Uma das mais prestigiadas, uma das mais renomadas, onde só os melhores cientistas conseguem publicar os melhores trabalhos. Se está na Nature, é ciência de qualidade. Mas você deve estar se perguntando, mas como diabos os cientistas vão estudar algo que ainda não aconteceu? Os caras têm bola de cristal, por acaso? As cartas dizem... Ah, isso não é tarô. Não, amigos. Não é bola de cristal, não é tarô, não é adivinhação. Cientistas têm uma ferramenta muito mais poderosa, a matemática. Através dela, nós somos capazes de criar modelos que utilizam os dados atuais e de anos anteriores para extrapolar com bastante confiança como vai ser o mundo no futuro. E nesse estudo, os pesquisadores integraram diversos modelos, tanto climáticos quanto econômicos. Então, eles modelaram como que o gás carbônico, a concentração de gás carbônico, influencia no clima, como que o clima influencia na produção de cevada e como que a produção de cevada vai influenciar na disponibilidade de cerveja e no preço da cerveja. E eles usaram vários cenários diferentes nesses modelos. Desde um cenário mais otimista, onde a nossa espécie cria vergonha na cara e para de destruir o planeta, até um modelo mais pessimista, onde a gente continua sendo esses pedaços de coco ambulante que nós somos. E o cenário não é nada animador para quem gosta de tomar uma cervejinha no final de semana. A produção de cevada sofreria uma redução de 3% até 17%, dependendo do cenário. E isso coloca os agricultores em mais um dilema. Porque a maior parte da cevada que é produzida hoje em dia não vai para a produção de cerveja. Ela vai para alimentar boizinho, para alimentar gado. E, numa situação onde a gente teria menos disponibilidade de cevada, os agricultores teriam que escolher entre mandar essa cevada para a cerveja ou para o gado. E, geralmente, quem ganha nessa disputa é o gado. Porque, afinal de contas, é importante manter a produção de carne. O resultado disso é que a cerveja pode vir até a dobrar de preço, o que vai causar uma redução no consumo de até 16% no mundo todo. Alguns países aumentam, alguns países caem. No Brasil, que é um país mais pobre, os pesquisadores esperam ver uma queda no consumo de cerveja. Pelo simples fato que não vai dar para pagar. Obviamente, a disponibilidade de cerveja não é uma prioridade. E não é o fim do mundo o fato que o aquecimento global vai trazer uma redução na disponibilidade de cerveja. Existem impactos muito mais sérios do aquecimento global. Só que os pesquisadores resolveram fazer esse estudo justamente para ilustrar como que o aquecimento global vai afetar muito a vida no futuro se a gente não tomar uma atitude imediata. E eles fizeram isso através de algo que chama muita atenção das pessoas. Afinal, a cerveja é uma das bebidas mais consumidas no mundo inteiro. Mas isso volta à brincadeira que eu fiz no começo do vídeo. Porque da mesma forma que o aquecimento global vai causar problemas na produção de cevada, ele vai causar problemas na produção de trigo, na produção de frutas, na produção de qualquer produto agrícola. E isso pode vir a acarretar problemas de fome na nossa espécie, porque não vai ter comida para todo mundo devido a essa queda na produtividade. E para variar, quem vai sofrer mais são os mais pobres. Por isso, é importante que a gente comece a tomar atitudes para ontem com relação ao nosso clima. É essencial que você, primeiro, se conscientize das suas ações, mas principalmente você pressione o seu político, que você votou recentemente e vai votar agora no segundo turno. É muito importante que você fique no pé desse filho da mãe para que ele tome atitudes que transformem o Brasil num país mais ecologicamente sustentável e que a gente consiga ser uma liderança nesse sentido para o mundo inteiro. Essa luta é de todo mundo. Por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu dislike. Mas conte para nós o que você pensa. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando no botãozinho aqui embaixo. É muito importante que você se inscreva para que o mural continue a crescer e para que a gente possa levar mais longe a nossa mensagem de ciência. Ativa também o sininho, porque ele vai fazer com que o YouTube saiba que você quer receber as notificações dos nossos vídeos. Nem sempre ele funciona porque o YouTube é meio bosta, mas enfim. Nossa recomendação de livro para a semana é o livro Merchants of Dogs, da historiadora da ciência Naomi Oreskes. Infelizmente esse livro não existe em português ainda. O título traduzido seria Mercadores da Dúvida. Você encontra um documentário desse livro na internet com esse nome. Então se você quiser ter uma introdução ao conteúdo, procure esse documentário Mercadores da Dúvida. Mas o livro é sensacional. Vale a pena ser pego em inglês. Hoje em dia, na era da internet, dos e-readers, dos leitores digitais, etc. Vale a pena você comprar o e-book na Amazon. Vai estar aqui no link na descrição e se você comprar através desse link, você ajuda o moral científico a se manter de pé. O livro Merchants of Dogs conta a história de diversos movimentos negacionistas na história do nosso mundo. Desde o pessoal que negava que cigarros faziam mal para a saúde, por exemplo, quando as evidências começaram a surgir nesse sentido. Até pessoas que negaram a questão do inverno nuclear, que seria uma consequência catastrófica de uma guerra nuclear. Enfim, diversos casos assim ao longo da história da ciência. E esse livro mostra que a estratégia dos movimentos negacionistas é sempre similar. São sempre os mesmos argumentos, a mesma retórica mentirosa. E pior, às vezes os mesmos cientistas estão envolvidos. E ela mostra nesse livro que essas táticas e esses cientistas estão envolvidos hoje no movimento negacionista do aquecimento global. São as mesmas mentiras desde sempre e às vezes perpetuadas pelas mesmas pessoas. E a gente continua a cair. Ou a gente não, né? Boa parte do público, infelizmente. Mas é para combater esse tipo de mentira que nós do Moral Científico e todos os outros divulgadores científicos da internet estamos aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!